Para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior no YouTube, mais uma atração, desta vez a Lagoa das Pedras. Antes de começarmos a apresentar este atrativo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like nos vídeos, comentar e compartilhe com os amigos. Blog do Augusto Júnior, divulgando os aspectos históricos, turísticos e geográficos de Castelo do Piauí e região, bem como a nossa rica cultura. Seguindo aqui para a Lagoa das Pedras, saímos da estrada principal, a estrada que dá acesso à Fazenda Morrinhos. A Lagoa das Pedras está distante cerca de 7 quilômetros da sede do município de Castelo do Piauí. Saímos da estrada que liga Castelo à Fazenda Morrinhos, entramos agora na estrada que dá acesso à Lagoa das Pedras. Vocês podem ver, estrada acidentada, sinuosa, mas que vale muito a pena a gente ir até lá para fazer umas imagens. Chegou a hora de conhecer a equipe que irá nos acompanhar até a Lagoa das Pedras. O Maciel, que é morador local aqui da Fazenda Morrinhos. Meu compadre Antônio Luiz Severo, da Severo Blocos. E o nosso cinegrafista, hoje, Igor Rafael Silva Andrade. Iremos fazer uma pequena caminhada de aproximadamente 1 quilômetro, em meio à vegetação hora fechada, hora espinhenta, mas que todo o esforço valerá a pena quando nós chegarmos lá para mostrar as imagens. Ao seguir em direção à Lagoa das Pedras, paramos aqui só para fazer um registro. Vocês estão vendo essa quantidade de pedras aqui próximo à estrada. Primeiro, elas estão aqui porque um caminhão que vinha trazendo elas daqui atolou e eles tiveram que descarregar para o caminhão poder sair do atoleiro e seguir. Mas, ao mostrar essas pedras, a gente vai passar uma informação. Grande totalidade das ruas de castelo que são feitas de calçamento, são pedras oriundas daqui dessa região da Lagoa das Pedras. Pouca gente sabe, mas a Lagoa das Pedras tem muita história. Tem indícios de trabalho escravo lá, com uma cerca de pedra que circunda todo o lugar. Seguindo aqui a trilha, em direção ao nosso destino, como vocês podem ver, vegetação muito fechada, devido às chuvas dos últimos dias e meses na região de Castelo. O essencial, quando se vai fazer uma trilha, primeiro, é ter o domínio sobre ela, conhecer e sempre andar com uma pessoa da região. Nós estamos aqui com o Maciel, conhece como poucos cada bifurcação, cada trajeto daqui dessa região. Respeitando, principalmente, a natureza, os moradores locais, inquilinos, abelhas, marimbondos, cobras. E aí, inclusive, a gente vai contar uma história para vocês no decorrer do vídeo. A Lagoa das Pedras está encravada em uma região ecotonal, uma faixa de transição entre os biomas da Caatinga e do Cerrado. Devido ao longo período de estiagem, a Lagoa não está na sua totalidade de águas. Em determinadas épocas do ano, nesse mesmo período aqui que nós estamos, na estação chuvosa, essa região que nós estamos gravando, exatamente agora, ela fica totalmente submersa, o que deixa a Lagoa mais bonita ainda, mais bela. Como falado anteriormente, estamos na companhia do Maciel e do Antônio Luiz. Duas gerações que já vieram muitas vezes aqui na Lagoa das Pedras. O Maciel é filho de um vaqueiro que trabalha aqui na fazenda Morrinhos, enquanto que o Antônio Luiz, durante toda a sua infância, na década de 80, andou muitas vezes aqui. Sim, Augustinho. Já andei muitas vezes aqui, acompanhando o meu pai, eu sozinho mesmo, às vezes, que eu vim, e botando gado para beber e juntando, né? Na década de 80, nós andamos muito aqui na Lagoa das Pedras. A Lagoa das Pedras é um lugar muito bonito e na nossa infância a gente andava aqui muito, sempre carregando tijolos, porque aqui antigamente era uma olaria de tijolos, e nós carregávamos tijolos daqui lá para castelo. E também tinha muito peixe naquele tempo, tinha muito jacaré também, o pessoal matava muito jacaré aqui. As águas da Lagoa das Pedras são originárias de nascentes e também de ombreiras. As ombreiras são patamares que ficam nas encostas dos morros. Nós estamos literalmente em cima de um morro. A Lagoa das Pedras fica entre dois, três morros, situado, como nós falamos anteriormente, dentro da área da fazenda Morrinhos, que dista pouco mais de sete quilômetros da cidade de Castelo do Piauí. Paramos um pouco para ouvir os sons da natureza. Aqui nesse oásis, perdido em meio à vegetação da caatinga, que em períodos de estiagem, deixa a vegetação totalmente seca. Por estar localizada em uma elevação de terreno com um declive suave, a Lagoa das Pedras está literalmente cercada de pedras, por isso esse nome. Tem uma espécie de um platô em um maciço solto aqui na região da cidade de Castelo do Piauí. O ano de sua construção se perdeu na névoa dos tempos. As primeiras famílias que se fixaram aqui nesse local, quando aqui chegaram, já encontraram essa lagoa. Em volta dela, existe uma grande cerca de pedras, que nós iremos mostrar a seguir. Teria sido a Lagoa das Pedras obra de trabalho escravo? Imaginem vocês, grandes blocos de rochas formando uma cerca grande ao em volta desta lagoa. Como a imagem do fundo revela, uma enorme cerca de pedra, herança do período colonial brasileiro, bem como do trabalho escravo, circula toda a Lagoa das Pedras. Como nós já mencionamos, a origem da Lagoa das Pedras se perdeu na névoa dos tempos, já que é muito antiga. E os primeiros habitantes do lugar já encontraram tanto a lagoa construída, quanto essa cerca de pedra. Talvez a principal utilidade da Lagoa das Pedras seria para o gado beber. Como no período do Brasil Colônia existiu a expansão das fazendas de gado, e pelos indícios que nós encontramos nesse local, certamente aqui também era uma fazenda secular, e nesta existia um numeroso rebanho bovino. Talvez a Lagoa das Pedras seria muito utilizada por esse gado para beber. Grandes duelos pela sobrevivência acontecem em ambientes como este. A cascavel de bote armado balança a ponta do rabo em um ritmo acelerado. De frente, o tejo estático prepara sua defesa com o rabo comprido. É comum, num ambiente descrito, acontecer grandes duelos pela sobrevivência. Um deles, como mencionado, é entre o teiu, tejo, uma espécie de lagarto, com a temida cascavel. Contam os sertanejos mais experientes que quando a cobra pica o tejo, ele recua até as proximidades de árvores que tem uma batata oriunda da maniçoba. A famosa batata do tejo, para alguns, ela faz até milagres. Como se ele soubesse que naquela batata tem uma espécie de antídoto. Depois de uma mordida, como se estivesse com uma fome de leão, o tejo volta para a briga, desta vez com mais disposição, e reage com golpes com o rabo. Com o coração de pedra, mata a cobra sem dó nem piedade. Esse é um dos grandes duelos que acontecem em noites desertas aqui na região da Lagoa das Pedras. Este foi mais um vídeo do canal Blog do Augusto Júnior no YouTube. Retratando os aspectos históricos, turísticos e geográficos, bem como a nossa rica cultura. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like nos vídeos, comenta e compartilhe com os amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri